E a Polícia Civil de Rio Preto prendeu um homem suspeito de cometer vários assaltos na cidade. O último deles foi ontem em uma farmácia. Nas imagens do circuito interno de segurança, o homem de camiseta vermelha e boné branco entra na farmácia, olha de um lado para o outro. Por alguns minutos, ele e um atendente não aparecem nas imagens. E quando voltam, o criminoso está com a mão no bolso, o que, segundo a polícia, está simulando estar armado. O funcionário pega dinheiro na gaveta e entrega ao assaltante, que logo em seguida sai tranquilamente. Durante a tarde, ele foi abordado em uma das ruas do Jardim Paraíso, onde confessou o crime. O homem disse que saiu da cadeia há 40 dias e, para manter o vício das drogas, cometeu os assaltos. De acordo com a polícia, vários crimes deste tipo foram cometidos na região central de Rio Preto na última semana. E o suspeito tem as mesmas características dele. O homem foi preso em flagrante e agora as vítimas serão chamadas para fazer o reconhecimento do criminoso. Ao que tudo indica, ele é o principal responsável por esses crimes, mas ainda é preciso desse passo da investigação, que é quando as vítimas são chamadas para fazer o reconhecimento facial desse suspeito. E agora as vítimas são chamadas para fazer o reconhecimento facial desse suspeito. E agora as vítimas são chamadas para fazer o reconhecimento facial desse suspeito. E agora as vítimas são chamadas para fazer o reconhecimento facial desse suspeito.